Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos analisar as primeiras críticas do filme The Marvels, mais conhecido também como Capitã Marvel 2. Basicamente a gente não espera uma bilheteria muito alta para esse filme, as pré-vendas foram horripilantes, muito ruins mesmo, e aí aquela mistura entre não confiar mais na Marvel, a saturação do filme dos super-heróis, ou não é saturação e simplesmente é roteiros ruins, realmente roteiros ruins, personagens não muito interessantes, enfim, vamos analisar as críticas aqui, eu vou ler a crítica, vou dar a minha opinião, você dá a sua aqui, mas para surpresa de ninguém, para surpresa de ninguém, eu já vi umas críticas aí que, nossa, tem uns youtubers aqui, depois eu vou citar, tá certo? Aí vocês vão assistir o vídeo deles lá, mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A maioria das críticas destaca a interação entre o trio Calafrio, Carol, Danvers, Mônica Ramboa e Kamala Khan, enfim, a ação e diversão do longa também são destacadas, embora muitos citem a estrutura um tanto quanto estranha no longa. Bem, a gente analisou os trailers aqui e o último trailer foi extremamente empolgante, né? Porque o primeiro trailer era mostrando ali, tipo, um tom meio cômico e as três ali interagindo, né? O filme é sobre isso, né? Sobre a interação das três personagens, a Capitã Marvel gigantescamente poderosa, a Kamala Khan é fã da Capitã Marvel e a Mônica Ramboa era fã, mas tá frustrada porque quando a mãe dela morreu de câncer, a Capitã Marvel tava passeando por aí, sei lá o que ela tava fazendo e não voltou, lembrando que a mãe da Mônica Ramboa era a melhor amiga da, enfim, da Capitã Marvel, né? Da Carol Danvers, enfim, trabalhavam juntas. Só que o último trailer mostrou até Homem de Fé, o Tony Stark mostrou Thanos, tudo, é lógico que eles não iam aparecer, mas a ideia é ter uma conexão, falar das incursões, aparecer até no pós-crédito dos X-Men e tudo mais e no final a gente percebeu, a gente viu aqui nas críticas que é um filme extremamente infantil, mais infantil até que a série da Miss Marvel, ou seja, é pra você ver esse filme com a cabeça de 13 anos ou levar sua filha e seu sobrinho, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feliz em ano, primeiro aqui do Steven Weiberg. Feliz em anunciar que as Marvels é um estouro, é divertido, é engraçado e o elenco é bom demais juntos. Estão falando que a melhor parte é que as três estão muito bem juntas, né? É um dos melhores... Ah tá, tudo bem. É um dos melhores filmes da Marvel? Não, graças a Deus. Mas eu estava sorrindo bastante durante o filme. Definitivamente vale a ida ao cinema, será? Aliás, a cena pós-créditos é chocante. Eu acredito que vai ser aquele filme que a cena pós-créditos é melhor que o filme, até porque a cena pós-créditos deu uma analisada, aparece uma pessoa, né? A Mônica Ramboa, ela tenta fechar o rasgo no universo, né? Onde ela diz no próprio trailer, não é spoiler não, ela diz no próprio trailer que um outro universo está invadindo, que é uma incursão, e aí ela vai tentar fechar e ela acaba indo para o outro universo. Aí passa uma pessoa de pele negra, e aí, o que que quem pode ser, né? Pode ser uma variante dela mesma, em outro universo, e também pode ser a mãe dela que não morreu, né? Que é o que o pessoal está falando aí, é o mais provável. Só que aí no computador que está analisando tem um X de X-Men, então estão falando que o fera lá da Fox vai voltar, o fera lá da primeira trilogia do Hugh Jackman, e também, e também pode ser a, pode ser a Capitã Marvel do filme do Doutor Estranho no universo da loucura, por quê? Porque tinha uma Capitã Marvel lá, que era a mãe dela, que não morreu, ó que loucura, então muito legal, quer dizer, legal, né? A cena pós-créditos para assistir de casa, né? Mas eu vou no cinema porque é meu trabalho, né? Enfim, vou lá por vocês, né? Mas vamos lá. Agora é do Daniel Howard, e lógico, gente, vai pausando e vai comentando aí se está te convencendo, né? Depois eu vou deixar aqui no final, linkado, para vocês analisarem o trailer comigo, já saiu esse vídeo aqui no canal. As Marvels é bastante bagunçado, agora é crítica negativa. As Marvels é bastante bagunçado, a trama é bem bobinha, mas consegue divertir com leveza. É muito engraçado em alguns momentos, graças à irmã Vellani, uma estrela. A irmã Vellani é sensacional para o papel, né? Acertaram em cheio. As trocas de corpo são legais, e o filme não se leva muito a sério. Não é ótimo, mas está longe de ser um desastre. Estão falando que não tem conexão nenhuma com o Loki, não tem conexão nenhuma com o multiverso. Isso, porra, já tem que começar a parar de abrir porta e conectar as coisas, entendeu? Então a nossa esperança é que de alguma maneira conectasse com o Loki, mas não parece que está rolando isso aí. E foi o que eu falei, bobinho quer dizer que é filme para criança, então tem que ir com essa cabeça que é filme para criança, né? Vamos lá. É, Raquel Leisman. As Marvels é uma galhofa de ação muito divertida. Então está 2 a 1 para o positivo. É empolgante ver do começo ao fim. Amo tanto minhas garotas e vê-las lutando juntas. É muito especial. Mais alto, mais longe, mais alto. É uma mulher, né? É uma mulher, tudo bem. A pessoa assistiu, são três mulheres, e aí acaba agradando a mulherada, a mulherada empoderada. Não tenho problema com isso. O que me frustra é que um dos grandes sucessos, né? Razões, uma das razões de grande sucesso lá da fase 1, 2 e 3 é que os filmes se conectavam. Tinha uma aventura no filme e o pós-crédito se conectava ali com o próximo filme. Não está acontecendo isso. Abriram um monte de porta na fase 4. O Homem-Formiga era para começar a ir fechando, né? Não rolou. E aí o Loki está fazendo tudo. O Loki está mais importante que os filmes, né? Enfim. Mas aí uma positiva, né? Vamos ver mais duas, vai? Vamos lá. Andrew Salazar. Apesar de todo mundo na tela dar o seu melhor, para que as Marvel... Não. Apesar de todo mundo na tela dar o seu melhor, para que as Marvels perdeu a sua maior batalha na sala de edição. Tá, as Marvels perdeu a sua batalha na sala de edição. As cenas não conversam entre si. Você nem sabe quando o primeiro ato termina e o segundo começa. Sabe por quê? É o menor filme da Marvel e diminuíram pra caramba. Então cortaram muita coisa. Eu acredito que vão aparecer aí no YouTube, num material extra no Disney Plus. Mas cortaram muito o filme. Ele tem menos de duas horas. Tem uma ou outra cena bem maneira, mas a interferência do estúdio pode ter pesado. Enfim. Vamos ler mais uma aí? Vamos ler mais uma aí? Agora sim. Assiste depois. Assiste depois. O vídeo do Pablo Peixoto do Quatro Coisas. Porque eu dei muita risada da crítica dele. Enfim. Mas vamos ver mais duas aqui? Mais uma? Mais uma? Agora, lembrando que o crítico que elogia, eu nunca vi as primeiras críticas ser 100% negativas. Porque o cara foi convidado, tapete vermelho, mimou, deu pipoca, deu sorvetinho pro cara. Então eles são mais do bem, digamos assim. Agora, quando é liberado o filme, aí vem as críticas pesadas. Você sempre tem positivo, positivo, e depois... Na maioria das vezes. Mas vamos lá. O filme possui um ótimo ritmo. E é cheio de energia frenética e hilariante. Até gostei mais do que o filme 2009. Estão falando que é melhor que Capitão Marvel 1. Olha que coisa, né? E a Capitão Marvel 1 fez bilhão, né? Tudo bem que tava próximo ali do... Tava próximo do UTI... Do Guerra Infinita e Ultimato, né? Aí deu um gás, né? Galera, tava curiosa pra saber, né? Quando caiu o Pager lá do Nick Fury. Porra, né? Vamos lá. Nate Richard. Nia da Costa arrasou em tudo. Brie Larson, Terry Paris e Irmã Velane são fantásticas. A dinâmica de seus personagens é genuinamente encantadora e comovente. O filme é tudo o que a Marvel faz de melhor. É, quem lê isso aí, porra... Queria ver mais uma negativa. Estava com expectativas muito baixas para ver as Marvels e não foi tão ruim. Eu não acho que vai ser horrível. Mas é filme pra criança e não faz a conexão que é pra fazer, né? Irmã Velane e Terry Paris são facilmente os destaques. Adora a química entre elas com Brie Larson. Infelizmente, a história é uma grande bagunça com um vilão subutilizado e um final desanimador. A Marvel tem problemas com vilões. A Marvel tem problemas com vilões. Tirando, obviamente, o Thanos e o Loki. Quem que você lembra? O Guardiões da Galáxia 3 tem um vilão muito bom, que é o Grande Inquisidor. Não lembro agora de cabeça. Desculpa, comenta aí abaixo. Mas falaram até pra esse vilão substituir o Kang de tão bom que o cara é. E realmente é um filmaço. Um cara muito bom mesmo. Mas comenta aí abaixo se você vai assistir o filme lá no cinema. Se você tá empolgado. Lembrando que tá aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo que com certeza vale a pena você assistir, tá bom? Se inscreve no canal. Curta o vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.